A noite que eu te vejo Dá vontade de não te deixar fugir Se só você sabe como é que eu sei o seu Eu vou comemorar o seu medo Eu desejo que eu me amareço Você quer o que eu quero pra mim Eu vou comemorar o seu jeito A glória me reflete no meu coração Eu quero mais A noite que eu te vejo Eu te vejo Passar de você Você Vou se amorar Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu vou dar uma vez para todos os campeões Compreões, todos os campeões Todos os campeões Vão para todos os campeões Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo